Sou aquele canarinho Cantou em seu terreiro Em frente sua janela Eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola E me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade Me trocaram por dinheiro Pra rolar um nove entre nós Vai ter que me convencer Essa cara de santinho Não combina com você Vamos que vamos galera Vem curtindo o coffee ama dourado No ambiente com a luz e o som da cana Todo mundo tá chegando pra beber e pra dançar E lá na pista a moçada tá alerta Prontos pra curtir a festa E quem quiser pode chegar É desse jeito nessa noite tão bacana Quem já tem alguém que ama E quem não tem a procurar E lá no palco alguém cantando apaixonado É a firma dourado Que chegou pra animar Quem quiser curtir Quem quiser curtir pode chegar Quem quiser beijar Pode beijar, beijar, beijar Sou aquele canarinho que cantou em seu terreno Em frente à sua janela Em frente à sua janela Eu cantava o dia inteiro Depois fui pro Magaiola E me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade Me trocaram por dinheiro Me trocaram por dinheiro E me levaram pra cidade